Vamos a Londres conversar com o Felipe Killing, Killing que tá de olho no celular, né Killing? Afinal de contas, você que fica aí batendo perna por Londres, a situação não tá fácil por aí também. Seja bem-vindo, boa tarde. Tudo bom, Edu? Boa tarde a você, Coutinho, a todos que nos acompanham. Pela manhã, eu faço as entradas ao vivo da rua e uso meu celular. E eu levo em consideração várias coisas pra escolher o local que eu faço a entrada. Como barulho, conexão da internet e se há um local seguro, sim, viu? Porque, de fato, o número de roubos de celular disparou por aqui. Tem uma média em Londres de um celular roubado a cada seis minutos. Só no ano passado foram mais de 90 mil celulares roubados. Os principais bairros são os bairros centrais. Muitas vezes em regiões turísticas, como Westminster, tem pessoas que trabalham, estão alindo pro escritório, mas muitos turistas desavisados com o celular, tirando fotos, que acabam sendo vítimas desses bandidos. Que eles atuam numa maneira semelhante ao que acontece em São Paulo, por exemplo. Passam de moto ali, pegam o celular e vão embora. Ou até mesmo de bicicleta. Muitas vezes com capacete, o rosto coberto. E aí não tem como a polícia descobrir quem é. Bom, o prefeito da cidade, o Said Khan, ele pediu para que empresas de telefonia e também as fabricantes de telefones possam trabalhar com o governo para sugerirem maneiras de diminuir esse aumento, esse crime. Porque de 2021 para 2022 foi um aumento de 40%. Há também uma reclamação de que a polícia muitas vezes não faz nada. A pessoa vai lá, reclama, diz que o celular foi roubado. A polícia pede para entrar em contato com o seguro, diz que não vai investigar. E esses bandidos, eles podem lucrar de várias formas. Revendendo o celular, né? A média de um celular de última geração pode sair em torno de mil libras. Dá quase sete mil reais. Dá para desmontar o celular e vender as peças. Mas também usar programas de computador, acessar as informações, conta bancária, senhas e aplicar golpes. Então, é um crime que é muito lucrativo aos bandidos. E isso acaba sendo um grande problema aqui na cidade. Nossa, quem está nos acompanhando na live, no canal do YouTube, são realmente impressionantes as imagens. E as imagens que a gente mostra, né? E se você não está na live, está no rádio, depois você pode buscar lá pelo Band News em alta frequência. São, por enquanto, todas de moto, né? Que você falava que eles utilizavam a moto. Aqui no Brasil, a gente vê esse, digamos, modus operandi, mas vê muita gente também com bicicleta aí em Londres de moto e em vários horários do dia. Tem de dia, tem de noite. É realmente algo que chama muito a atenção. A gente tem a tendência de falar mal do nosso país, né? De falar no Brasil. O Brasil é uma porcaria, tal. É inseguro? Sim, é inseguro. Mas estamos falando de Londres e de um problemaço, né, Killing? E me parece ser algo de uma quadrilha, algo organizado, né? Não sei se já se tem essa informação ou se um está imitando o outro simplesmente, um bandido imitando o outro bandido. São várias gangues que acabam atuando. E como é um crime que dificilmente a polícia consegue identificar o ladrão, porque passa de moto, está de capacete, Londres é uma das cidades mais vigiadas do mundo. Tem muita câmera de segurança. Mas se você está de moto e com capacete, fica difícil fazer o reconhecimento facial. E também tem o fato de que a polícia não está investigando tanto esse tipo de crime. Está focada em crimes mais sérios. E isso tem se tornado um grande problema, um aumento de 40% de um ano para o outro. Realmente é algo bastante preocupante em regiões centrais, ali na Oxford Street, em Westminster, em pontos turísticos. Então, é um grande problema. A pessoa que vem para cá precisa ficar esperta. Claro, é uma cidade ainda muito mais segura do que as cidades brasileiras. É pouco provável que alguém vai colocar uma arma na sua cabeça para roubar o celular ou até mesmo te dar uma facada para roubar o celular. Pode acontecer, mas é pouco provável. Mas se você está ali distraído, é comum que bandidos passem e peguem o celular. Isso acontece com bastante frequência na cidade. Que lindo para a gente sair dessa seara policial aí. Vamos ao espaço? Porque turismo espacial agora é o próximo ramo que o Coutinho vai explorar. Pois é. Esse é um assunto para o Coutinho explorar, comentar. Mas já tem uma notícia, viu, Coutinho? A Virgin não colocou no programa de milhagens essa viagem ao espaço. Porque imagina só o quanto você ia ganhar numa promoção de milhagens. Mas, enfim, aconteceu hoje o primeiro voo turístico da Virgin Galactic, que é a empresa do bilionário britânico Richard Branson. A Orbita, primeira vez que alguém pagou por essa experiência, um ex-canoísta britânico de 80 anos, desembolsou ainda em 2005 250 mil dólares A viagem teve início no espaçoporto do Novo México, nos Estados Unidos. E aí o avião decolou, chegou a uma altitude de aproximadamente 15 quilômetros, que é um pouco mais do que a média de um voo convencional. E aí o foguete acoplado saiu e começou uma escalada numa velocidade de 4 mil quilômetros por hora até a órbita da Terra, uma distância de 85 quilômetros do chão, do solo. E aí os passageiros tiveram uma experiência durante cinco minutos de gravidade zero e também puderam ver a curvatura da Terra. Eles olhavam para o outro lado, tinham a visão da imensa escuridão do espaço e aí retornaram ao solo. Uma viagem que demorou pouco mais de uma hora. Mas antes, Coutinho, de você arrumar suas malas e partir para o espaço, é importante saber que o valor da passagem está salgado ainda, viu? 450 mil dólares. Pode ser que com o decorrer dos anos, mais investimentos, mais voos, isso diminua. Mas ainda é um valor bastante salgado. A expectativa é de uma viagem assim por mês agora. E aí